Aí tá lá, geralmente nós pega muita partida com muito troll, beleza? Sempre a gente tá ali com quatro pessoas e ou tem alguém que pegou a lenda de aleatório, sempre vai ser um troll ou o cara não sabe jogar ou sei lá o que. Aí beleza, o jogo tá uma merda e aí ainda fica essa buchetagem de falar não, você é ruim, você é um lixo, você é um foco, você não vem aqui. Eu falo, mano, não há ser humano que aguente, mesmo que você sabe, mano. Eu sei que ele não tá falando isso do fundo do coraçãozinho dele, mas pô, vamos tentar pelo menos ajeitar a partida mesmo com esse troll desgraçado que ele tá na nossa partida. Aí, ó. Nada a ver. Esse é político. Nada a ver. Você tem razão, cara. Não, porque tipo, se a gente tá perdendo a partida e aí, o que seja, um de nós esteja ainda falando, mano, Bruno, você é muito ruim, o Bruno tá de jungle, né? Caramba, Bruno, você não passou uma vez aqui no mídia, olha que eu não reclamo, né? Não sei o que eu não reclamar, não. Puta, você é ruim pra caramba. E beleza, nós estamos lá sendo sabugados na partida. Aí você fica 40 minutos na partida, porque um todo arrombado não quis quitar, né? Porque ele não quer, ele tá prendendo a porra do jogo. E... E ainda eu sou obrigado a escutar que eu sou ruim pra caramba. Existe um fundo de verdade, capa. É, a verdade dói, né? Então, aí que tá o ponto. Aí que tá o ponto. Se é verdade, se é verdade, então, beleza. Tá, mas aí quando é um do nosso time trolando, não pode falar nada, então. Deu tempo que fica quieto, beleza? Pode, pode falar. Pode falar. É, mas daí se eu falo, eu sou tóxico? É, mas daí é normal, pô. Mas aí, por exemplo, que o cara tava jogando e você falar que o cara tá trolando, ele não tá trolando, às vezes. Mas eu não vou lá na sua lane, porque eu não consegui, cara. Mas aí o Django não passa. É isso. Não posso falar nada, então. Vou ficar quieto, sempre. É igual quando o Bruno tá de Django mesmo. Eu falei, aí, Bruno, vai ter buff do Hill? Não, não vai ter. E o rapo direito, tipo, então, zó, eu falo, mano, caralho, isso é muito ruim, mano. Cara, você não consegue vir aqui? Eu falo, beleza, então, fechou. Eu vou jogar aqui safe, então, até você conseguir passar aqui. Isso aí, né? Mas a gente sempre fala, ah, nunca tem nada, nunca tem mana, nunca sei isso. É aquilo. Ah, mas o Bruno gosta. Ele nunca tem mana, ele nunca tem cooldown. Ele gosta. Ah, morre na lane, não sei o que. Deu volta, Bruno. Ah, sempre morre. Não, mas ó, ó, um exemplo. Ó, um exemplo. Esse bagulho é muito engraçado, a gente zoar ele disso aí. Tipo, o Bruno, do nada, ele tá debaixo da torre do cara e fala, ah, vou dar base daqui. E fala, não, não sei. É, Shinbux, os caras ficam sentidos, o Shinbux, por isso. Aí, ó, agora os caras ficam sentidos. E você que tá reclamando da oportunidade. Não, eu tô reclamando, vocês que vieram reclamando, eu tô de boa. O Mendes aí que veio falar também. Ô, Shinbux, eu sei como é que é o público de LoL, tá? O público de LoL é pior ainda. Tem uma porque é um MOBA, né? Todo MOBA é nessa mesma pegada, né? Então, mano, o público de LoL é pior ainda. É muito mais tóxico, né? Do que eu tô aqui zoando. Tá, calma aí. Com o parça Jonathan aqui. É um Kuang e um Feng? Oxi! Que isso? Caralho, toma essa lane. Segura essa lane aí. É, eu sei que... Bagulho. Eu sei que o Mendes... Aí, ó. O PDC aí. Até os outros falam dele, mingos. O bagulho do Mendes lá, eu tava na partida quando o Mendes lá pegou o Green X e voltou pra base. Eu falo, mano, não, isso é mancada literalmente. Tipo, você vai pegar um boneco pra testar. Ah, puta, eu nunca joguei com isso. E olha que a gente, quando a gente tá jogando junto ali, fala, mano, joga o que você quiser aí, mano. Você sabe o conceito que você tem que jogar. Foi exatamente o que eu falei pra ele? Ele falou, ele queria testar. Eu falei, cara, pega, joga. Mas aí, ele não quis jogar. Ele não pega. Pra gente, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum o cara pegar. Mas aí, tipo, beleza, você morreu, eu vou pra base agora. Eu vou ficar lá, ué, mas tem 10 minutos de jogo. Pô, calma aí. Joga safe aí, você tá começando o boneco. Tipo, aí você volta pra Barbie e fica na bossa, e você tá sendo próprio. Tipo, quando o Bruno e o Bruno tá testando, o Will e o Mestre tá testando, Janssen, não sei o que, mas morreu, pulou errado, tá bom, tá bom, tá tentando, p***, vamos jogar. E aí, entra no ponto que o resto fala, fala, ah, beleza, não estamos jogando um jogo completitivo, né, tá valendo o campeonato, tá valendo a sua vida. Então, beleza, vai dar pra gente, tipo. Não, essa parte aí, que nem eu falei, tipo, eu peguei, eu não pego de ADC, acho que é a minha pior arma. Tipo, eu peguei e falei, mano, eu ia testar o herói. Aí, tipo, ele falou assim, tipo, não, na off ele é bom, no mid ele é bom. Aí, não, vou de ADC, porque o boneco é ADC. Aí, tipo, eu me lembro, não, beleza, eu tava com barra 5, eu tava com barra 6, falei, não, caramba. Eu tô ligado que isso daí é errado. Eu falei, não, 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 não. Mas daí tu sabe e faz, p***? Que que adianta? O problema, o problema foi o seguinte, que, tipo, na maioria das nossas gameplays, tipo, 80% do tempo, o pessoal tá falando besteira, tipo, nada que vai contribuir na gameplay, porque é, tipo, 80% besteira. Aí, claro, eu nem falo alguma coisa, tipo, construtiva, tipo, caralho, nada do cara, mano. Não tenho nada, tô sem nada. Aí, tipo, tô sem mana. Não, mas aí, aí é só você ser o chato, né? Porque, tipo, a gente explicou até naquela partida lá, que fala, mano, e aí o Shinbux que tá aí no chat, ó, que joga a LOL, sabe muito mais esse conceito, fala, mano, se a Lainey... Ele fica a base, Shinbux. Se a Lainey tá avançada, você tem essa vantagem, mano, dá pra fazer. Se você não tá nessa vantagem, pra que você vai lá e vai matar o time inteiro, tá ligado? Por causa do primeiro objetivo, do segundo. Por isso que eu falo, tipo, vai chegar lá no terceiro Frankfurt, fala, mano, esse vale a pena a gente lutar, vamos tentar criar os espaços que a gente lá e lutar por ele. Agora, o primeiro, o segundo, ah, beleza, fez. É uma vantagem mais pros caras, mas ainda assim, não é tanta, né, como o Prime, tá ligado? É, tipo, o... nasceu, se você nascer, eu vou pegar um exemplo, pro Bruno tava jogando de jungle, nasceu, ele tem a chance de ir lá e fazer, mano, Bruno, você consegue lá? Consigo, pô. Vamos lá, ele vai. O Bruno não consegue? Tô lá do outro lado, o cara que é o rando do nosso time tá morrendo pra caralho, vou ajudar, senão nós vamos perder de qualquer forma. Aí, tem, aí tem, mano, tem que entender, cara. Não, sim. Mas aí, é... o ponto aí da história, tipo, eu sei que eu fui tipo pra caramba, tipo, eu sou grato, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que quando entra na parte de xingamento, aí acabou. Eu não xinguei, se o cara te xingou, eu não ouvi. Vou pegar o voz da live, você tá ligado. É, não, pode ir. Eu não lembro, do que que tu foi xingado? Não, o cara soltou, mas filha da p... Mas pra você, ele falou, tipo, seu filha da puta, ele falou pra você? Seu filha da puta, ele falou isso? Não, ele falou porque eu espontava de ser varado, e eu não tava indo ajudar, mas, tipo, não dava, porque eu tava traduado no parque, aí, depois que vocês tavam discutindo lá, e ele falou que você não tava andando pra descinto, não sei o que, aí eu peguei e falei, pô, não estoura meus minis. Aí tu pegou e falou, ah, eu não posso, eu minis, não sei o que, eu não vou defender a parte, minha piroca na tua boca também. Não, eu não falei isso. Eu falei, minha piroca é na tua mão, cara. Eu falei isso? Aí eu já falei, aí acabou, viu? Nessa parte aí. Porque, tipo, que nem eu falei, eu critico, eu aceito isso, mas, tipo, xingamento, acho que, senão eu vou ficar, tu vai ficar xingando, eu vou ficar xingando, não falo de mal a maluco, entendeu? Isso aí eu falei, não na tua boca, falei, não na mão, pô. Na mão é mais relax. Ah, é que daí na boca ia agradar, daí eu nunca, era pra atingir o cara, né, agora xingar, assim, pessoal, eu nunca xinguei ninguém, eu não xingo, isso eu não faço. Mas isso aí, eu falei ainda, porque era 40 minutos, era 40 minutos de partida, eu tava na lane, eu louco pra limpar as lanes, que a gente tava na defesa, eu fui lá limpar a lane, ele reclamou, que eu tava matando o Minion, 40 minutos de partida. Não, antes tu já tinha feito isso também. Sim, porque a gente tava perdendo, eu falei, cara, eu tô passando em todas as lanes, eu tô limpando todas as lanes. Aí ferrou. Pô, aí ferrou, a gente perdendo, tá ligado? Na defesa. Ah, para, eu vou parar de farmar, de limpar a lane, pra tu farmar? Mas enfim. Ué? É isso. É, o bagulho de você, de o cara não ir ali, é igual você ir segurar a torre, tipo, 40 minutos de partida, porra. Tá 30 minutos de tudo, aí tá boa, eu vou lá segurar a torre dele, é normal eu ir lá e farmar os Minion dele, é o que a gente fala, igual da jungle, né mano? Exatamente. 5 minutos? Que churro, vai lá mesmo. Foi que eu, é exatamente o que eu fiz. Ainda eu sou gentil, porra. Eu ainda vou, quando eu tô na jungle, sei lá, ou o Bruno, ou o Red, eu falo, mano, eu vou passar aqui, vou pegar seu azul, beleza? Não, não vou passar aí, vai, então beleza, porque senão eu vou lá e pego, porque os doces da jungle, pro jungle, é que é importante, né? Aí se o cara falar, mas tá de boa, eu falo, pode ir pra casa, sei lá, é igual que se a gente pega a partida, que o cara é muito troll, né? Que o cara é de 5 minutos, e ele tá na jungle, fazendo a sua jungle, ou ADC, ou sei lá o que seja, fala, ele fica certo. É a mesma coisa que eu falo pro Bruno, Bruno fala, meu jungle, deu pro Bruno, 40 minutos, não tem mais jungle, pô. Não, 40 minutos já foi. Já foi, não tem mais jungle. É a mesma coisa, pô. É, mas as vezes, eu não tô farmado, né mano? É, mas daí já foi o tempo de você farmar, né? Não, mas o que eu falo aqui hoje, eu entendo que se você tá uma partida de merda, que você for ventando todo mundo, você farmou pouco mesmo. Caralho, peraí, deixa eu ver o Red Morrendo aqui. Mano, que do da hora que eu fiz. Não, o jungle não veio uma vez aqui, ajudava. É, se você tá ventando toda uma range lane, você vai ficar no façamento, isso é, pô, normal. Mas lá, por 35 minutos, se precisar de você, pra puxar uma lane, pra puxar uma coisa, você vai lá e puxa a lane, pô. Não tem o porquê ficar na jungle farmando. Agora fala, mano, não tô esperando aqui o tempo do Prime, não tô esperando o tempo do Fang aqui, vou passar na minha jungle e limpar, já, beleza, vai ser o tempo aí. Tipo, essa briga de Minions, depois dos 30 minutos? É, não, pra mim não tem, mano, eu passo na lane de todo mundo, eu vou limpar todo mundo, não tem isso, não. Tá maluco, daí o Mendes ficou reclamando, quase que ele fica na base de novo, que eu fiz isso. Ah, não, não, isso daí. Se eu limpasse mais uma vez a lane, tu tinha ficado na base. Mas ele ficou de qualquer forma. Não, foi na outra partida, não foi nessa. Ah, foi naquele que ele foi de green. Não, o Red falou que você entrou um dia de green aí, é tudo ele, você confere isso aí? Não, ninguém paca, não é ali mesmo. Mas só fiquei, eu me enriquei, eu não me enriquei. Ah, ficou trolando, eu tô falando, vocês tudo ficam me trolando, é eu reclamado e eu sou reclamando. Claro, tá entendido, mas eu reclamo hoje. Deixa eu ir já. Ah, para, 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 é muito choro, mano. Eu peguei ele. Reclamar, reclamar, pode reclamar, pô. Eu abro a boca pra falar algo, eu sou ruim. Ah, meio pouco, né? Ah, eu quero uma desses, não deixo. Toda hora reclama, vai reclamar também, pô. Boquinha de veluto. Aí é foda, não. Não, mas se fosse, esse bagulho aí, igual o Mendes, que o Ed falou, que ele não escutou o cara mandando você a merda, aí filmam, se eu tivesse ouvido, eu tinha falado, mas eu não ouvi. Não, porque o cara não falou, porque passou, passou além da nossa zoeira padrão. Não, daí, não, daí nem eu faço isso, pô. Agora, a partir do momento que eu falo, caramba, você é um merda, você é um corpo, você é um viagem, sua mãe, eu acho que ela tem que tomar um calço. Não, aqui acabou a brincadeira. Isso aí, nem da minha parte, vocês nunca vão ouvir, tá maluco? E se eu tivesse ouvido o cara, eu tinha reprimido ele, mas eu não ouvi. Não, mas eu acho que o, eu acho que ele não falou assim, sabe? Ele falou do jeito dele lá, tem que ver o mesmo, mas choveu. Não, peraí, pô, falou, não falou. Ih, já mudou aí, ó. Não, exato. Aí. Não, falar, falou, mas ele não falou sério assim, que nem o Red falou, tá ligado? É diferente. Mas é, sei que nem eu falei, sério ou não, acho que não deveria acontecer, né? Você sabe que o, você sabe que o, você sabe que o, você ia tomar no seu cu já rapidão, velho, na sua lane lá. Você sabe que o, o, você chamar o outro cara, né, ou você xingar o cara lá, de filha da puta, isso era, isso é a sua garra briga na escola, né? E hoje em dia, dependendo, porque na escola que você tinha aquele ego, né? O cara não tá achando ele a mãe de puta. E lógico, né? Depende muito do tom, é igual você falou, depende muito do tom que o cara vai falar. Sim. O cara vai dar esse xingamento, você fala, caralho, o cara tá falando sério mesmo, tá falando que o Highland fez. Então, tá aí. Mano, é o seguinte, você faz merda na sua lane, a mão que você se fodeu. É nem fácil. É só o nome do cu. Os caras tomaram um pau aqui agora, Bonito. Não, os caras não tem ataque, pô, eles tem que comprar um A1 pra sair de você, pô. Tem que aprender a jogar, aí eu não vou mais te enganar você, tá? Peraí, você que vai aprender a jogar? Não compensa? Tá bom. Caramba, Bruno, eu queria ver o trevo jogando bem, pô, não dá hora. É o nosso sonho, né? Olha a minha partida de jungle aí, coisas lindas, carregando tudo de qualidade. Carreguei. Ó, lê o chat ali, Vini. Cadê que eu vi? Mas de quem? Do Shimbax? Do Shimbax, do Shimbax. Rapaz, pra ir dormir, ia passar aqui só pra dar uma olhadinha, agora eu tô entretido na trinta, viu? Sim, mano, aí a gente vai de entretenimento pra falar, Vini. depois sai de um vento pra gente, eu mando a gente embora, eu tô entrando na trinta. Eu morri aqui. Aí, ó. Eu queria, eu queria ajudar o Churuzbang, o Churuzbang. Porra, Vini. Eu rir. o Churuzbang. O cara mandou ali, tá sendo toque com o Simba aqui. O Simba que joga LOL, pô. LOL é muito estressante. Se você acha que isso aqui é estressante, imagina ele que joga LOL. Ele deve enfiar o desfile do jogo. Imagina o Mane jogando LOL, velho. Nossa, mano, deve ser chato pra cá. O LOL é só acerto com o T-D1, mano. Deve ser chato pra caramba, tipo, e ainda mais lá no... Porque é que a novela tá boa aí, que vocês tão falando. No LOL e nem aqui, né, tem o... Tem o lá o TeamSpeak, né, o bagulho que você fala lá. Tem um bagulho de VoIP, porque os caras já sabem. Tem VoIP lá? Não tem, não tem. Ah. No Dota tem, né? Não, tem chat geral, né? No Dota tem, né? Só sabe ver? Tipo, esse VoIP não, uixi, Maria. É muito troll, pô. Demais. Se festival de VoIP se foder, vai tomar no... muito spock. Where is spock jam? Não tem isso, pô. Porque, tipo, depende do dia. Pode ser um dia que o cara tá mais leve, mas, por exemplo, um dia que o cara... Porque um dia não no trabalho, aí junta isso, aí não sei o que, aí não começa. Aí não joga, gente. Aí não joga. Aí você nem joga, porque... É errado com jogador. Ou é errado com jogador. É, mano? É tão duro. Porque você quer relaxar com jogo online. Não existe isso, pô. Sim, não, não, não. Pera aí, não entendeu. Eu tô falando assim... Eu tô falando assim, a pessoa... Teve um dia estressante no trabalho, por exemplo, aí ela chega, toma um banho, tá, fala, vou jogar um pouco. Aí a pessoa fica xingando a outra, entendeu? Tô falando eu, vou... Xingar? Mas a gente nem xinga, cara. Eu... Aí, tipo, se você vai entrar na partida que você tem medo de você, ah, o meu dia foi uma merda, eu vou entrar no dia de hoje, né, pra, sei lá, se divertir um pouco. Mano, aí puxa solo. Porque aí você vai se estressar com você mesmo, você pode jogar mutado, escutando uma música, e vai embora. Ah, puta, tá uma merda hoje. Ó, quer relaxar com o jogo, vai jogar jogo de história. Falaram ali, ó. É, campanha. Puta, tem um bom, viu, Mendes, que se chama Cyberpunk 2000 e... Tá de graça se eu joguei. Ah, tô afim, vai lá. Tá afim. Baixa lá, baixa lá. Baixa lá, baixa lá. Eu comprei e pedi rainbow. Ok. Há uns anos atrás. É porque tu é de outros games, né, cara? Tu é dos games online, né? Tu é... Não, é porque tava injogável mesmo, meu pescoço. Ó, negativo e BR. Ih, chegou um negativo aí, ó. Eu sou tóxico e um negativo. É, agora vai ficar pesado. Agora fechou a dupla sertaneja aqui. Negativo, obrigado por seguir aí, irmão. Boa noite. É mesmo. Pois é, mas... Mas o... É, outro ponto também, eu tava vendo que o Redmond a gente ia embora antes da live dele, ele tava falando do bagulho meu. Eu queria ter visto isso. Puxando o bode aí, eu queria ter clicado, né? Você estava muito chato ontem, cara. Mas era chato, Bruno. Não, você tá vendo o que ele tava falando? Eu sou chato ainda. Todo comentário que eu ia ler, você estava reclamando, cara. Nossa. Ó, e o... 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 eu tava falando com o mano lá, o Ceia, não é, que tava jogando vocês ontem? Eu acho que era. Isso. Eu acho que era. Aí, tipo, o Ceia, ele entrou, ele entrou na live do Redmond, lá no chat, falando, mano, consegui platir no... Aí o Redmond, o cara falou, o que que vamos dar no seu vídeo? Eu falei, o que é isso, mano? Eu tava falando na zoeira, Vini. Meu Deus, cara. Tá vendo como vocês veem os bagulho errados, cara? Caramba, cara, desgraçou o cara. Que desgraçoe, cara. E o cara veio e se divertiu, isso que eu tô falando, tá vendo como vocês tão vendo errado? Não, não. Dito esse ponto, aí eu tenho... Geralmente, tanto o Mendes aí, que a gente fica achando o capo dele, como o Ceia também, tava querendo jogar pra pontos, né? Pra pegar os pontinhos lá dele, no Almeida City. E ser platina, ser gold, ser gram-mestre, ser... Gram-mestre, acho que é o último, né? É, acho que é o último. E olha que, mesmo que você, como você sempre fala, que você tá jogando de boa, né? Que você não tá jogando o campeonato, e você ainda joga a 7, né? Você cuida a sua forma. Amassando os Nubas. Tamo tentando, negativo. Tá complicado aqui, mano. Tamo tentando, tamo tentando. Mano, por que o Bruno não tá na sua forma? É, exatamente. Ó, leio o que o Shimbax falou ali, ó. Ah, me respeita, que o cara já me conhece de anos. Trabalhar, porra. Eu sou CLT ainda. Não, mas... Caralho, Red, dá umas dicas pra ele aí, mano, pra sair dessa vida. Já falei? Vem pro Brasil, pô. Aí, porra. Aí que rodeu mesmo. Aí, é verdade. Eu não falo sério, mano. Nunca vou xingar, tá maluco? Eu concordo com você. O Red não fala sério, mas se você pegar um dia que alguém esteja com o ego machucado, e ele precisa, o Red é chato, porque ele continua te zoando até ver você chorar. Ele é aquele menino do fundo da escola, tá ligado? Ó, mano, vou zoar esse molecão. Caiu meu jogo. Ele vai, ele vai falar, ó, mano, tô brincando, pô. Alô? Eu gosto de você também. Alô? Travou, não. O seu jogo travou. É, só porque eu tô ganhando. Me deram o DDoS, certeza. Só porque eu tô jogando bem. É, não, porque você tá falando mal. Pera aí, que eu vou continuar o ataque aqui. Calma aí. Errei o lugar aqui. Porra, aí é mesmo isso, né? É só eu não morrer. Pois é. Arruma aí, Vini. Vou arrumar, calma aí, então eu vou entrar no contato aqui com os servidores aqui. Abre aí, cmd, precessa.exe. .exe. Ah, mano. Porra, só porque eu tava amassando. Não, então, Steam, não dá pra levar a sério o que ele fala, porque ele é muito tópico. Não dá. Todo mundo vai ficar traumatizado. Todo mundo vai ter que sair pagando um psicólogo qualquer. Cara, engraçado que só vocês falam isso, tá ligado? Só vocês pegaram essa imagem dizendo que eu sou tóxico. Um e sua, né? Ninguém nunca fala isso, cara. Beleza. A gente vai parar de falar isso aí, mas que o Mendes é chato, todo mundo concorda, beleza? Isso aí, todo mundo concorda. Não, só pra saber, só pra ver se todo mundo tava na mesma paz. Ah, aqui eu já vou ficar básico. Eu sou chato porque eu falo coisa que contribui na gameplay, né? Ah, entendi. É, Bruno, vai. Eu sou chato. Daí, o cara falou aqui, eu jogo de um jeito e quero que todo mundo jogue o amigo. Tipo, não é isso, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe o que tá certo ou o que é errado. Mas daí, quando fala, o jogo não vai. O problema é isso. Não, o ponto aí que eu tô falando que é chato, vou pegar exemplo de novo. Acho que não vai dar rejoins aqui, hein? Igual do Fang lá que o Bruno tava de jungle e você tava falando, mano, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. O Red tava sendo bagaçado na lane dele. Eu acho que eu tava também com a minha lane em cima, os meninos em cima e o outro mano lá também tava morrendo pra caralho. Eu falei, e você também tava tomando pressão. Eu falei, precisa fazer o Fang. Eu falei, mas como? O que você faz vai morrer todo mundo, pô? É, isso eu já falei, né? Essa é a parte que eu falo isso é chato agora. Beleza, é que eu acho que o Red, ele não tava na partida que tava, eu, você e o Bruno que a gente tava com o jungle que mano, a gente tinha matado todo mundo. Tinha matado todo mundo. Eu morri? Eu morri. Boa. Vamos fazer o Fang? Aí o jungle, o jungle falou assim, não. Eu acho que caiu todo mundo, tá? Ixi, será? Uhum, o Narbache tá aqui parado também. Voltou, voltou. Eu não sei se você lembra desse jungle aí, Red, porque ele não queria fazer nada, queria fazer Fang, não queria fazer... Lembro, lembro. A gente que tava fazendo, sim. Nossa. Então, aí, aí sim, você tem que ser chato com um cara desse, pô, mano, tá com abertura pra fazer tudo, o cara não quer fazer, faz não, tá mentira. É, eu sempre falo, cara, eu só vou lá se a bot tiver avançada. Se eu tô na pressão, eu não vou lá. Vou nem botar... Você tem que matar dois, matar um... Não vou nem botar a guarda lá. É muito insensível, do jungle, tá ligado? Porque pegar jungle é muito... É muito... Tu tem que treinar na lane. Eu não sou bom de jungle. Fala. Mas, tipo, dia... Então tu jogar mobile, tipo, tanto no seu ar, como mobile, games, e isso, o outro paro, então, tipo, dá... Você tem uma visão de jogo, ali, sério. Mas, tipo, por exemplo, no precessor mesmo, a hora que é cinco minutos, aparece o objetivo, tá ligado? Se cinco minutos, aparece o objetivo, na direita, e tu botar a cabecinha lá na esquerda, o outro da esquerda te vê, se for um jungle, ele vai fazer o chão da direita, lá, entendeu? Aí, tipo, tu vê o cara fazendo isso, tu não queria, é muito difícil. Não, eu concordo com você, que é igual no LOL, também, eu chego, eu sei que não, eu vou deixar restar no LOL, eu não tenho tudo isso, fala, eu quero fazer aqui o Aralto, e o Django apareceu lá na bot lane, fala, pô, se for começar aqui, eu tô com tempo na frente dele. Mas a questão aí, enquanto ele tava fazendo o Aralto, talvez o outro lado do time dele morreu inteiro, o cara levou T1, T2, é que ele tava até falando pra vocês, fala, mano, é troca de objetivo, você pode escolher, você vai fazer a lane, ou você vai fazer só o... O cara tava aqui. Que isso? O que? Ô, Bruno, você tem que ver, agora ele deu uma de Bruno, pô. Não, não, eu me escondi, eu achei que não tinha ninguém na lane. Não ia dar tempo de chegar na base, pô. Ah, não deu, cara. Nossa. Eu vou levar T2, tá ligado? Quase morri pros minions, eu quero te ajudar. Troca de objetivo, agora não adianta você ficar enchendo sua corrente pra fazer de qualquer forma, pô, porque não vai dar. Como é que ele pegou minha visão, será? Pelos minions? Eu acho que ele viu, acho que ele viu você ir lá pra trás, lá, do bagulho. Ah, ele pode ter chegado, ele pode ter chegado na lane na hora, né? Deve ter vindo e falou, ih mano, aquele cara não saiu. Ah, mano. Dá pra fazer em alguma circunstância, sabe? Tipo, ah, tu matou o mid, dependendo de onde que tá o jungle, dá pra fazer. É isso que você falou, ele aparece, né? Beleza. O hard rift também, que é aquele, tipo, de celular do LOL, né? Fiz de double. Tipo, o objetivo spawnou, tipo, se o jungle morreu, o objetivo tá lá, já faz, cara, tipo, porque ninguém vai smith, tá ligado? Aí. Não, mas o ponto é que eu quero falar que, tipo, existe o tempo, é isso que eu quero ir sem entender. Sim, na partida que você tava lá, tanto o Red, quanto eu, e acho que você também, todo mundo tava tomando pressão, e o Bruno tava tentando ajudar, todo mundo tava tomando pressão, porque senão você vai escolher a lane. E aí você escolhe, fala, quem você vai escolher? Você quer fazer o frame, e morrer o ADC, o suporte, e perder a T1, e talvez a T2, e a gente tiver um frame aí, bora, bora. Tem outra parte também que você não jogou, tava jogando acho que eu e o Red também, o Bruno, e é um time muito bom, muito bom. Aí ele deixou, aí a gente levou todas as T1 dele, todas, pra ele fazer os objetivos, tá ligado? Ele fez todos os objetivos, fez mini prime, fez frango, e a gente levou todas as T1 dele, e a gente falou, mano, vai na airbaixa, acelera no, quem fez o mini prime, ele foi em cada lane, e levou até a T2, não tinha como parar os caras. Então, entendeu a troca de vestido? Essa aqui é as catálogas, sim, é, as catálogas, sim, sim, pra mim, é o melhor bobo de cima, ele espere, ele fala assim, o cara deve ter falado, eu falei, tô perdendo a lane aqui, porque é de boa, era um carneiro, então, ele gostou de fazer o frango, fez um, fez dois, fez o mini prime, e falou, não, agora é só pra jogar, cada lane aparecia a 4, pra te levar. É, objetivo, tem que fazer os objetivos? Não, tem, mas, o cara, o cara fez a troca, muito difícil, eu perdi todas as T1, pra isso, aí, aí, você fala, mano, será que vai valer a pena? E valeu, porque os caras jogaram junto. Não, o objetivo é importante, também. Não, mas, ele só deu o cego, porque eles jogaram junto, né? Mano, os caras estavam com o time fechado, aí, a gente tá sempre voltando um. Quer fazer essas coisas aqui? Naquele dia, os caras estavam com o time fechadinho, pô, eles deixaram perder todas as T1, e veio, falou, mano, agora a gente vai qualquer lane, nós cinco, e leva. E acabou o jogo. A outra partida, a outra partida era de Ig, Bruno, lembra? O, tava de mid, eu acho que tava de caos, eu acho que tava de caos contra o Ig, eu falei, mano, beleza, de boa, ela é um pouco boa aqui. O Jando não passou lá, o Val veio pra ajudar o Ig, e pressionando a porceleta. Aí, era um Caimera de novo, ele pegou, fez o frango, e passou na minha lane, porque o Bruno não conseguiu lá me ajudar, porque ele tava morrendo pra caramba lá. Passou lá, me matou, porque ele tava vindo toda hora atrás da minha Jando, né, naquele burinho lá de cima, tipo, no prédio, tendo nem como colocar a sentinela ali, mano, não viu mais nada, eu tô com a sentinela. Era um cara que teve a jogar, né, esqueça a blusão, você colocar a sentinela. Me matou, foi no mini prime, deu o mini prime pro Ig, e o Ig levou, minha T2, em 15 minutos. Ai. Eu falei, ca... Ah, eu lembro, que o Ig foi depois rodando o mapa inteiro. Nossa, o Ig se divertiu, pô, o Ig carregou a parte dele. Pô, aquele lá, ele carregou, ele carregou, ele carregou. Nossa, velho, ele amassou todo mundo, pô, de mini prime, o cara saia da off, pra vir aqui, mano, porra. Não, era, deu o seguinte, mas ele tava liga 18, pô, eu falei, que é isso, pô, não tinha como parar o cara. Então, entendeu? A troca, o cara resolveu não ficar me gank, ele resolveu só me gankar, pra matar o mid, mais rápido possível que ele conseguia, derrubou a T1, fez o mini prime, e saiu e levantou. Não, mas é troca, é entender o tempo que o cara tem. E por que ele fez isso? Porque o Bruno não conseguiu passar, pra me ajudar, porque o off-land lá, era um grupo, sei lá, era um crunch, e o cara tava 0 ou 15 já. O problema do Mendes é que ele não entende, que às vezes não dá pra fazer objetivos. É, tipo, o objetivo é importante, você vê se não vai dar, você vê se você vai ter que escolher. Cara, eu prefiro levar a torre do que pegar o frango. Deixa pra lutar no primal, né? Ah, puta, vamos sentinelar o próximo fã, que é o quarto, né? É igual o Reger, ele tá com três, os caras do time fez três contra ele. Esse próximo fã, é muito importante ele tentar lutar, se eles conseguirem, mas não vai lá. Porque eles vão morrer todo mundo. Tentar lá dentro, lá do pitch, lá do frango, eles vão morrer todo mundo, vai ser bagaçado. Ou o Prime, né? E aí você deixa pra lutar o seu objetivo principal, o Wall Shield. O Shield está ligado, que tipo, lá no, e você jogou o Rider-Rish, acho que tem também, essa mesma mecânica, né? Já que é do LoL. Se eu não me engano, é três dagão, né? Aí o quarto é a Alma, que seria o Primal aqui, né? O quarto é a Alma. É o seu nome, ele é... É a Alma. É a Alma, não, é o... O quarto... Não, não, o quarto é a Alma, e depois que passa do quarto dragão, aí que vem o... Não é o dragão elemental, é... que vem o meu bagulho, que vem o meu bagulho, que vem o meu bagulho, que vem o que eu tava fazendo as minhas apostinhas no LoL. É, tem... Tem partida também, por exemplo, tipo, é... 35 minutos de partida, nem o jungle inimigo tem o objetivo, nem o nosso. Aí eu fico pensando, tipo, 35 minutos, se eu não tenho que ver, deve fazer... Teve, mas nenhum dos dois fez. Tá, mas... Aí fica no jogo como um todo, né? Não adianta você ficar bullshitando todo mundo, falando tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, se você não... Fala, mano, aconteceu tudo isso aqui no jogo, ninguém conseguiu controlar lá, ou se não, ou ambos os jungles, ninguém sabe jogar. É, não tem tomo, não tem cinco minutos, não tem morrido em jungle, não tem morrido em... Não, porque não vai, né? Vou cuidar de exemplo pra você, na outra parte de lá, que a gente tava, ué, não tá aberto, não, porque acabou, né? Mas objetivos, mas esse aí é o porquê, o motivo que eu tô falando, que você é chato, não que você é chato do lado ruim, mas que você tem que entender, tem que olhar o jogo e falar, é, não vai dar problema. Ah, aqui eu fui. Ah, é sempre dois, três aqui em mim, tá maluco? É, o ancião. Ancião, é, o ancião. Obrigado, obrigado. Obrigado. Beijo no assustador a pouco, cara. É isso aí, tipo, mas o ancião é depois do quarto, né? Aqui no, no, quando acessa ele não tem, depois de nascer no primal, depois do quarto, eu acho que lá é depois do terceiro, porque o jogo não fica assim. Não, não, acho que ali, 30 minutos ele já tá no final. Não, aí ó, o que o Chivas falou, o quarto é a alma, independente do que a bolada do três, independente do que, se você pegou dois e o outro time tá com três, e aí você fica, sei lá, você pode pegar três, fica três, três, o próximo dragão que o time fizer o quarto, é a alma. A alma vai manter você pelo jogo inteiro, é igual se a gente tivesse com o buff do frango aí, para o, a partida inteira. Até terminar a gente ia ter esse buff do frango aí, esse é a alma. Aí depois da alma, que nasce o próximo dragão depois de cinco minutos, aí vem funcionando. Tipo, os dragão, eu tenho que ver, na verdade, no presocesso, qual que é os buffs do Fank, porque eu sei, eu sei que tem um, nossa, vai dar pra matar todo mundo. velocidade de movimento, acho que é oito por cento. Ah, é irreversível, tá ligado? Tipo, tem uns mobiles de celular, que tipo, o beat vale XP, tipo, a mobile leds, atacar, barulho. XP, querendo ou não, você, pera, mas tipo, o time ganhar oito por cento de velocidade de movimento, mesmo que você, é irreversível, tá ligado? É um buff permanente. É a alma do, é a alma do, logo, tipo, todos os jogos tendem, né, aparecer bastante. Mas, a questão do, do, ele não tem essa questão, levei, levei. Uma alma, andando pra cima e pra baixo, né? Porque seria muito roubado, se tem essa arma do frango aí, putz, seria muito roubado. É, acho que é o primeiro, se eu não me engano, da velocidade de movimento, tudo assim. Pô, se não fosse aquele Groox ali. Se eu ver se no site dele, só era alguma coisa, acho que não, né? Tinha levado tudo. Caramba, no site dos caras mó bonitinho, torre, base, aí entra os caras troll, e fala, mano, vou pegar pra jogar de ig, e não é jungle, mano. Pô, não é possível o negócio. Cara, eu vou te falar, né? Caralho, velho. Esse cara não quer ler, pô. Porra, tô vendo. Não tem no site deles também, eu citei um tudo na página errada, que eu ia falar, o que que dá a cada um, né? Mas assim, quando você passa lá no final, ele vai te falar, né? Primeiro dá 50% a mais de buff, mas de buff de que o negativo? E o segundo dá velocidade. Buff, buff, buff de que? Ah, os buff do Hill deve ser. Aquele, aquele sinal só no Hill. É, os buff do Hill. Então, se for isso, aí eu vou querer fazer o primeiro, eu vou lá só fazer. Sozinho. Esse daí eu acho que é muito bom, mas ele é, ele tá tão importante, mas, ele vai ficar mais rápido do que o cara, permanente, pra acabar a partida. Uhum. Esse é o melhor, não, mas, véi, ó, o primeiro você coloca 50%, né? O segundo vai dar velocidade. O outro dá mais tempo, né? E o quarto, que você vai ficar bufadaço lá. Então, eu concordo, tá vendo? É esse aí que eu tenho que explicar pro main. Dependendo do primeiro, é que tem que saber direitinho o que que é. Eu tô dando nota do 7 cara aqui também, pra confirmar. Se o primeiro foi isso aqui, me dá 50% mais no buff, né, do Hill, ou ele na semana rápida, não sei se eu tô chupando. Ah, beleza, give isso aí. A gente controla todos os buff do Hill pro cara não pegar. Agora, o outro se vai mudar a velocidade de movimento, o terceiro ou quarto, aí tá o Rio inteiro inteiro. tem que ficar lá e morar, aí, maluco. É, tem que ser extracional, né, tipo, às vezes teu jungle é o Hill, é do Hill, aí tem o nível, mas... tem que ser extracional, tem que ser extracional, Tem dois man, e eles estão 5 v3, vale a pena mesmo, porque não... Ah, não é só do Hill, é do jungle também? Ah, deve ser o Red, e... todo lugar, aí Red, tô falando de você. Um, eu acho que... Ah, tá bonito. Puxa, não é interessante, mas tipo, mesmo assim, pra pegar, é o que eu, o Red, também, a gente falou, o Abort, né, tem que estar morte, né, tem que estar com muito tempo na frente deles, E aí givar o talento, geralmente é o cara que vai estar solo E o cara fala, mano, beleza, morre aí, vai pegar duas torres Vamos supor que no exemplo seja você que esteja lá na bot lane tomando 0-5 e o cara tomando sua torre inteira Fala mesmo, rolou o seguinte, a gente vai fazer o frang aqui, depois a gente ajuda aí, beleza? É, mano, lá se eu ofendo, tipo, eu nem espero o gank, porque se o jungle for lá, aí fica open lá Mas ele pode beitar, né? Ele pega lá, vai lá, te ganka, mata Pô, tá todo mundo miado, mano, ninguém matou Não, tudo bem, mas... Nossa, morreu o time inteiro... Ah, não, aí... Se você começar e a bot lane estiver sendo pressionada, o ADC e o suporte estiverem pressionados, você vai morrer, tá ligado Os cara tudo miado aqui, mano, morreu o time inteiro, pelo amor de Deus Mas isso tu fala se eu tiver de ADC, né? Não, não, vamos colocar a hipótese que esteja o ADC aí, que é o melhor ADC do Brasil É, só os verdades É, hoje aqui a gente só veio trazer verdades pra você, viu, ADC? Obrigado A gente veio só passar a mão no seu... É, tipo, você tá tomando pressão porque, sei lá, você pegou uma lane mais forte Era pra você tá, você tá com, vamos lá, um Murdock e uma FaZe É uma lane muito chata, né? O Murdock atira de longe, dá dano pra caramba A FaZe fica, ou o Twin Blast, né? Que seja, ou a Sperl, que é muito forte, né? Esteja te dando uma pressão do caramba, né? Se você pisar no frango, eles vão instalar Mesmo que você for trocar, você vai morrer com os três Ou os quatro, né? Porque se o mid também virar pra ir lá, né? E aí o mid também vai descer, né? Por isso que é muito difícil eu descer frango, porque se eu conseguir segurar o mid lá comigo E foi ainda mais com o cara que eu tinha, ele vai lá e mata todo mundo, porra É, bem que o Django tem que colocar o negócio de limpar lá e ver se tá guardado primeiro Aí tipo, se tiver guardado, realmente não dá Mas se não tiver, eles não vão saber se não é que zumba É isso, porra Aí... que outra coisa também é guardar o... toda a partida, toda a partida O suporte tá lá, não guarda o objetivo, nem o suporte, nem o ADC Não guarda, não guarda, aí depois que o cara faz a... aí Claro que aí, né? O negócio não tá guardado Mas, quem já deu o suporte... Não, eu não sou um suporte bom Quem já deu o suporte, todas as partes... Vem falar que ele não dá, não O Bruno, o melhor suporte você sabe que é o Hedge, né? O Hedge é o melhor de todos os anos, eu não quero Perfeito, essa aí você preferiria escutar de vocês Já pode voltar a trabalhar, tá? Pode voltar a dar aula pros seus nenéns É... Eu tava vendo até no mapa aqui, mano Mano, a mid lane é muito curtinha, mano Cara, é que eu ainda tô pensando naquele índio, pô Que cara que eu vou dar... O cara arregaçou minha torre É... mas... Sim, mano, tipo, dá pra você jogar em torno dos objetivos Ele vai ter muita vontade Igual agora o Hei tá jogando, ó Mano, olha como que ele tá jogando contra Tá jogando contra um Kwang e um Fing Mau, parça É... Se ele tocar... Tipo, se ele tocar... Se ele ousar a DC Ele e o Jango dele ousar a DC Pode fazer o Strango? Mano, acabou de... Acabou de... Entende? Então, mano, é muito circunstancial, pô É, o que eu tava até falando, pô Eu já falei muito correto Com o... Com o... Mano... Toda vez que eu for entrar pra jogar de ADP Eu quero jogar com... O Gristone tá invisível? O Gristone tá invisível? Bugou, bugou, bugou Nossa, bugou total O botou, botou, botou É... Preciso... Porque você precisa jogar com... Com um ADC de Stone Ah, porra Cara, agora segura aí, segura aí Pelo amor de Deus Sempre com suporte de Stone Porque você... Tipo, você violenta muito a jogada Não te dá muito a jogada É... Maluco Não, não tá hora Tipo, a gente tem que saber O que a gente vai fazer, tá ligado? Porque tipo Se a gente vai jogar Por jogar Tô nem aí Aí eu... Joga até o time, tá ligado? É que ele tá muito tanque aí, Kizumba Não consigo Não, eu... Eu... Eu falo sempre pro resto Falei, eu... A minha diversão é ganhar Né? Eu não me divirro só em dar play no jogo, pô Eu quero ganhar a porra da partida Cara, eu só não quero que trogue Não trolando, tá valendo Qualquer coisa Não Eu concordo com você Tipo, a gente vai perder A gente vai perder algumas partidas Fala, mano Essa partida aqui foi muito boa A gente perdeu porque... Sei lá O cara colocou a cara ali no debi e morreu Mas foi uma partida da hora de ser julgado Foi cansado de tirar você da hora Beleza Tá bom É o que você falou, mano Agora você vai pegar um cara que vai ficar te trollando E aí, pô Você só apenas vai ficar triste Caramba, você não tá 17 caras de todos Você não mata ele nem? Cara, eu não quero arriscar Porque eles nunca tão sozinhos, né? Porra, você tá com... Quatro itens fechados É, mas olha lá, eu falei? Ele nunca tá solo Tinha quatro antes em mim, sozinho, mano Os caras vêm direto aqui Entendi Não vou arriscar não Eles tão doidos pra me pegar aqui A diversão pra mim É... Jogar Tentar virar o jogo o mais certo possível Guardar, tal Ganhar o máximo de partida É divertido Ah, mano Os caras tão... Tão morrendo Tem como Tem como segurar Aí... Faz qualquer coisa Não arda Faz objetivo Por aí, velho A gente joga É... Tipo um arã Podia ter um arãzinho, hein? É... Arãzinho Aí põe arã Tem um arãzinho Do caralho Entraram arãzinho 5v5 Todo mundo com a armada Atirando todo mundo Todo mundo com atirando Pai, você sabe o que essa setinha azul te dá, mano? Eu não sei o que era O passivo dela Eu acho que é speed, né? É, azulzinha Speed de movimento A cada quatro ataques básicos dentro do sentido Solte um raio Que se prende a sete alvos Mais... Mais 25 de dano E mais 30% Mais 25 de dano mágico E mais 30% de dano físico Cara, eu tô segurando o que dá aqui, mano Esse cara não veio me ajudar Ah, morreu todo mundo de novo, cara Cara, essa parte só não acabou Porque eu tô conseguindo ficar vivo Senão já teria acabado Sério É, o melhor era descer, né? The best of AD Cara, não tem um lugar que fala dos frangos, mano Ah, vai cair o mid agora, mano Ah, e se isso é daqui vai cair a direita também Daí vai, aí já era, acabou, né? Tem que fazer, não É só que tá Ah, entrou e falou de 76 aqui, né? Só que a minha campanha tava no meio, aí comigo Não sei o que eu tô fazendo Só se eu fizer o outro lado Eu gostei o Hatch Blast desses jogos, assim, né? Mentira, eu nunca joguei pra lá Eu achei que eu vi os vídeos ali, os jogos, né? Fiquei que tem jogo pra caralho aí dele, mas... Por que eu me chamar assim? Não gostei, não Mas depois eu vou baixar de novo Não, não vai ficar, não Eu vou começar do começo pra ver... Ah, o Crunch foi... Puta merda Ó, tem três, ó Tá vendo? Porque não dá pra ir Tem três aqui, ó Fala no meio do mato Voltando... Não dá pra ir, ó Tá falando do objetivo? Não, pô Tá falando do mapa ainda Coisa que não jogava o mapa Todo mundo tá morrendo com isso Não, mas você entendeu porque eles deram o swing? Olha a batalha dos caras, pô Mano, olha o time dos caras Tem três Tem três Tomou Tô achando que é o Gorge Tô achando que é o Gorge Ih, chama não, gente Vai cair Ah, vai cair aqui, mano Se eu sair daqui vai cair Vai, 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 vai Caralho Caralho Vocês vão ganhar nem kill, mano Tá trinta e um, a gente move, mano Tá com quantos? Pete Nossa Que dano na bombinha, hein, mano Vai, trouxa Caralho Caralho, toma um headshot, pô É, vai brincando ADC é uma maneira muito chata Se você jogar porque sem um papel Mas, cara, quando você tá com muito dano É muito divertido, pô Quando pega, né Quando pega o tiro Nossa Ah, morreu dois Porra Ia dar pra fazer feng, hein É o quinto feng, pá Se você, com o Narbar, você fazeria Quem que tá vindo aqui? O Greystone, né Hum Caralho O nome da city tem um Tem um Tem uns lugares legais de se ver, né Os itens ali que mais ganham Os itens ali que mais ganham Que faz no upland Que nem quer que seja Qual os itens mais usados pra ganhar Justa Sem, tem petis's tutto Mas tá no jogue ci Mas não mesmo assim tá vendo aqui os ... as novas coisas que eles tivam incrementar daqui Dos itens mais usados, né Do, tipo, igual committee Qual item Mas qual é a partida mais exata? Os mobs assim, quando chegam high level, tipo nessa situação que eles estão aí agora. O bem que é meio... O povo que levam pro pato, é porque ninguém é bom assim. Na maioria dá sombrio. É que dá pra virar mesmo. Cara, a gente já virou umas partidas pior, mano. Dá pra virar, dá pra virar, os caras não é bem para nenhum dos dois lá. Acho que dá, mas se fossem os caras o bom mesmo assim, não viravam. Não, então, mas se fossem os caras bons, a partida já tinha acabado, mano. Já tinha acabado, exatamente, que eu tô dizendo. Não, entendeu? Se não acabou até agora, que é o outro ponto geralmente que a gente fala também, ah, puta, o... vai ficar... Olha, uma partida lá que você tava de Kuang. Ah, esses meninos. A gente tava lá acertando os caras no nosso bagulho, mano. No nosso... O inibidor. Os caras que conseguiram levar o inibidor, a gente tava ganhando deles toda a luta. Se a gente tivesse com pessoas que entender de ir de uma lane e arrastar tudo, a gente ganha aquele jogo, mano. Isso acontece muito no LoL, né? No competitivo mesmo, né? O Jungle, ele sempre vai escolher qual lane ele vai querer ajudar, mano. Ele fala, mano, eu vou ajudar mais o ADC, porque ele vai ficar foderado. E depois ele carrega o jogo pra nós. Nossa, foi mais xixi lá. Vai dar ruim. Pegou todo mundo no meio. Sei lá, não sei se eu compro, mano. Funciona, né, pô? Funciona, mano. Se o Jungle conseguir proteger o ADC o suficiente pra ele ficar forte na lane dele, levar a torre dele rápido, mano. Já era, pô. Depois o ADC tá... Ou o suporte, né? Vai onde ele quiser, mano. A gente já pegou o jogo assim, vai lá. Eu não conseguia fazer nada, gente. Eu pisava fora, os caras já iam em mim. Ah, ele tava prato, né? Ele me metia aí, já... Ah, então. Cê ganha, é normal isso aí. A partir do momento que eu começo a te gankar, se eu começar a morrer pra caramba, eu te gankar que é uma coxinha. Então eu vou conseguir sair do lane, eu tenho que ir pra outro lugar. Eu tava de barma, tô indo pra partida. Tipo, os caras continuavam lá, continuavam falando. Não, mas é igual... É igual, geralmente eu faço quando eu pego pra ter um daninho. Mano, perdi a T1, beleza. Mano, já vou pegar a lane. Só boto na minha lane só pra limpar os minions e... Inventar a wave, né, para, mano. O cara não levar... Não levar a TV. Lupa a wave, mano, mano. Vou lá na outra lane que eu preciso levar rápido, aí tá a lane lá. Tipo, é isso que eu falo. Tipo, é a questão de você jogar perdido. Não vai com a partida do Red aí, ó. O cara tava bagaçando todo mundo, mano. E é muito forte, né, mano? Só que o Red tá muito forte. O Fio, ele tá tocando e tá matando. Nossa, o Red tem que matar, né? 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 Nossa, o Red tem que matar. Tá do golpe dele. Não deu bom. Não, mas ele voltou, tá ligado? O Red voltou na frente. Porra, essa foi sofrida, mano. Tá louco. Meu amor de Deus. Partidaça de Twin, hein? Que isso.